Toma o lugar que é Deus Se não é pra dançar, dá lugar aí Pai e pense pra onde estáis indo Os sinais já podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo o que Deus falou Que em breve iria acontecer É filho contra pai, nação contra nação As guerras aumentando o mundo em confusão A peste, a fone, a sede, terremotos sem avançar Já se ouve em toda a terra a humanidade a chorar O dia está chegando a combina a tocar Guarda o que tem pra não ter ninguém ou mais Ore um pouco mais Jejuie um pouco mais Se consagra um pouco mais Santifica Ore um pouco mais Jejuie um pouco mais Se consagra um pouco mais Se consagra um pouco mais O mundo interno Que geria por onde meu peço tem ido Espírito e meus olhos veem Será que tem sofrido O choro da terra Que em todo o seca E deixe o Senhor te usar Fata o que queres Jesus mandando o Senhor Ó igreja, será que podes ver O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper Abre os olhos e os seus ouvidos Ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer Ora um pouco mais, jejum e um pouco mais Se consagra um pouco mais, santifica Ora um pouco mais, jejum e um pouco mais Se consagra um pouco mais, santifica A hora está chegando, não atento a perder O Espírito Santo, o cloro, a santidade Ó igreja, se convença do pecado, deixe o mundo purificar Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia Por onde tens mais treino que os teus olhos vêm? Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se caia e mexe sem eu te ilusar Cada um que tens mais, por onde tens mais treino que os teus olhos vêm? Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se caia e mexe sem eu te ilusar Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Já se mexe no cano estar Obrigado.